Olá pessoal, a tecnologia está cada vez mais presente no nosso dia a dia, transformando a forma como nos relacionamos com as pessoas, mudando a nossa vida e, principalmente, a forma com que os nossos clientes fazem a gestão de transporte. A telemetria Fleetboard da Mercedes-Benz revolucionou a forma como os nossos clientes fazem a gestão dos seus veículos e dos seus motoristas, aumentando a rentabilidade do seu negócio. O Fleetboard é uma ferramenta de gestão do veículo, que permite redução de até 18% do custo operacional, trazendo mais transparência no monitoramento de transporte e aumentando o desempenho da frota. Pensando em monitoramento e mais segurança, o Fleetboard agrega uma nova tecnologia em parceria com a Saskar, do grupo Michelin. Oferecemos agora mais duas novas opções de serviços aos nossos clientes, o Fleetboard Security e o Fleetboard Security Sat. O André vai contar pra gente agora como funciona essa nova conexão entre Fleetboard e Saskar. O novo Fleetboard Powered by Saskar alia a excelência dos veículos Mercedes-Benz com a tecnologia e a experiência da Saskar, trazendo mais segurança no planejamento do transporte, durante e pós viagem, para gestores de frotas e motoristas. Com a tecnologia embarcada a Saskar, os transportadores realizam o acompanhamento de todo o trajeto do veículo em tempo real e, se necessário, atuam remotamente, para diminuir riscos de roubo da carga e do veículo. Somamos aos clientes Mercedes-Benz toda a solidez da Saskar para atuar com análises estatísticas dentro dos pilares de segurança, pessoas, processos e tecnologia. Não basta ter a tecnologia certa, é preciso também contar com inteligência, time bem preparado e experiente para atuar em um dos principais problemas do transporte, o roubo de veículos e cargas. Os nossos clientes podem contar com mais essa solução no momento da compra do seu caminhão na rede de concessionários. A Mercedes-Benz trabalha para todos que movem o mundo. E agora, com a tecnologia Saskar.